Olá galerinha no meu canal, hoje quarta-feira 23 de fevereiro de 2022 Eu vou gravar aqui um pouquinho, só um pouquinho para o nosso canal no Youtube Adrenalina para não envelhecer Aqui mais um treino nosso aqui de tênis com o professor Alexandre Asma Que já está ali dando as dicas para o nosso querido Matheus E é isso aí gente, tênis é saúde, esporte é vida, esporte é saúde Então vamos lá, eu vou entrar em quadra também, vamos ver se a gravação aqui vai dar certo Eu acho que eu coloquei a câmera aqui um pouquinho baixa, deixa eu aumentar isso ali